Acesse agora www.bielbandes.com O Moral de Ubaidaba Você não esperava por uma dessa, né? Olha nós de novo nos paredões aí, tio! Esse é o gude do bem, moço! Agora segura que eu quero ver, bicho perdoa Milhão Bondes, o Moral de Ubaidaba Fui pro México ensinar as mochacha As bachaina dança o som dos quebradas Fui pro México ensinar as mochacha As bachaina dança o som dos quebradas México, 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 po-po-po-po-po-po-po-po México, 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 po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Arriba, na barro, arriba, na barro Bumbu vai em cima, bumbu vai embaixo Arriba, na barro, arriba, na barro Todas as novinhas vai, vai lá o Zolochacho De brincadeira rapaz Fui pro México ensinar as mochacha As bachaina dança o som dos quebrada Fui pro México ensinar as mochacha As bachaina dança o som dos quebrada México, México, México Popo Arriba, na barro, arriba, na barro Bumbu vai em cima, bumbu vai embaixo Arriba, na barro, arriba, na barro Todas as novinhas vai, vai lá o Zolochacho Essa é pro carnaval Quero ver todas as meninas fazendo paixinho do oeste Tá de brincadeira rapaz Vai, batatatatatatatatatatatatatabum Música Ó, num baile de quebrada Chamou pra desbloquear Aí não resisti E com ela fui passear Não disfarça não Que tu gosta do perigo Não disfarça não Que tu gosta do perigo Vou passar sarrando nas novinhas de ladinho Biel Bandes ou Moral de Uba Itaba Bate brincadeira rapaz Num baile de quebrada chamou pra desbloquear Aí não resisti e com ela fui passear Não disfarça não que tu gosta do perigo Não disfarça não que tu gosta do perigo Vou passar sarrando nas novinhas de ladinho 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 Toma geta-tum, 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 Toma geta-tum. Toma geta-tum Biel Vandes ou Moral de Uba Itaba Pega essa menina que quer tão assarrada Pega essa menina que quer tão assarrada E sarra, e sarra, e sarra, e sarra E sarra nós novinhas que tá bebendo cachaça E sarra, e sarra, e sarra, e sarra E hoje eu tô doido e não quero voltar pra casa E sarra, e sarra, e sarra, e sarra E sarra essa menina que tá cheia de cachaça Esse é o bonde do bem rapaz, feita pra você ver Tá de brincadeira rapaz No baile de favela muito louco de combau No baile de favela muito louco de combau Como que eu tô tranquilão, como que eu tô embrazadão Pega essa menina que quer tão assarrada Pega essa menina que quer tão assarrada E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra E sarra nós novinhas que tá bebendo cachaça E sarra, e sarra, e sarra, e sarra E hoje eu tô doido e não quero voltar pra casa Nosso bonde só anda pesado Melhores bebidas, melhores marcas A novinha vista de longe comece um bonde pela pesada Ela sabe o poder que nós tem E agora eu vou falar que aqui nós liga o paredão Bota elas pra sentar E aqui nós liga o paredão e botar elas pra sentar Sem, 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 sem Nosso bonde soando apesado, melhores bebidas, melhores marcas A novinha vista de longe, conhece o bonde pela pesada Ela sabe o poder que nós tem, e agora eu vou falar Que aqui nós liga o paredão e bota elas pra sentar Que aqui nós liga o paredão e bota elas pra sentar Que aqui nós liga o paredão e bota elas pra sentar Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Esse é o bonde do V, rapaz Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim me procurar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vir me procurar Esse é o bonde do V, rapaz